E, mas teve algum que você falou, me bate, aí depois você falou, puta, me arrependi. Ah, sim, com o Nath também. Também? Nossa, ele me deu um tapa aqui, a cabeça ficou meio assim, deu uma... Achei que era um minotauro. Nossa, foi. E com o Kid, como é que foi gravar? Que tem meninas que falam super bem deles, tem meninas que falam que ele foi meio assim. Pode falar o coração. Pode falar o coração. Ah, não, eu falo, eu e ele já debatemos, já. Ah, ele sabe que eu sou assim, não escondo não, mas... Ah, e é nojento gravar com ele por causa que ele fica cuspindo, eu não gosto. Ah, entendi. Com certeza alguém já falou isso. Ele faz o sexo, o Pato Donald. Fica cuspindo. Fica baba de véio, né? Baba de véio tem cheiro, né? Não tem cheiro baba de véio. Tipo, imagina você na boca não ter saliva e ainda cuspir aquele negócio branar. Tipo espirro de vô, sabe? Quando vô espirra e vem aquele cheiro de espirro de vô, assim. Aí tinha um produtor das brasileiras, ele já falava assim... Aí eu, para, para, que eu ia lá e me lavava. Porque, pô, já era antigamente sem camisinha. Tipo, saliva, o cara ainda fumava. No meio da gravação você chegou a falar o... Ah, sim, já parei. O que ele fumava, aquele gosto de derby. Já parei, já parei em cena para ir lavar a pereira. Porque ele fica cuspindo. Sim, porque fica coçando. E é grosso, né? É grosso. É, dá um só baba, né? É igual a mesma coisa uma pessoa ir lá, passar um creme no pau e comer a mulher. Mano, eu sou muito sensível. Qualquer mulher, é um negócio ali que... Mas aí vocês chegaram a tretar assim ou não? Ah, uma vez, ao vivo. Ele foi fazer o chat lá na casa das brasileirinhas que eu entrei. Aí ele falou assim... É, Melissa, não dá para mim. Meu pau não sobe com ela. Ainda mais ela com essa calcinha de velho. Eu falei assim... Eu acho que o único idoso aqui é você. Pum! Rapinho! Rapinho! Aí foi o problema, né? Aí o Ninja lá que trabalha lá nas brasileirinhas, ele não... O Gil, o Gil, a gente conhece o Gil. E foi ao vivo isso daí. Foi ao vivo. Ele veio falar da minha calcinha que era broxante. E eu falei, o seu pau não levanta que você já é velho. E a galera em volta, assim? Não, o Gil que logo ele coçou a cabeça e o outro câmera lá. Mas ele reagiu levando a esportiva, entendeu? Ah, mas será que meu pau levanta para te comer? Eu falei, não, porque eu não quero no que ele levanta, não. Nossa, mas nesse dia você não gravou com ele? Não, daí nunca mais. A gente sempre se bicou de frente. E o que você tem para falar sobre a pica do Kid Bengala? Porque tem gente que fala, é mole, é dura, é minha bomba. Não fica dura. Não fica dura. É que você não viu a minha. É, é. Como mesmo não fica. Se você ver a nossa ereção, você vai falar do Kid Tatuado. Sério? Ah, mas...